a nossa mensagem hoje fica em Efésios capítulo 2 versículo 18 que diz glória a Deus aleluia porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito glória a Deus aleluia o acesso ao Pai é mediante a Jesus Cristo pelo Espírito Santo acesso significa a nós que temos fé aleluia em Cristo temos também a liberdade e o direito de nos aproximar de nosso Pai Celestial certo de que seremos aceitos, amados e bem-vindos esse acesso foi conseguido por meio de Cristo pelo seu sangue derramado da cruz do Calvário e pela sua intercessão aleluia no céu a favor de todos quantos vivem para ele glória a Deus o acesso a Deus também necessita da ajuda do Espírito Santo a presença do Espírito que em mim em que nós habita nos possibilita invocar a Deus segundo a sua vontade e propósito glória a Deus aleluia né então o Espírito Santo que é o nosso Consolador ele nos dá acesso direto a Jesus Cristo né como a própria Bíblia fala que não existe outro mediador que era a não ser a Jesus Cristo porque o Senhor fala também em Isaías 42 versículo 8 que o Senhor não admite sua glória com ninguém então que o Senhor venha que você venha meditar nesta palavra neste dia que se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador faça ainda hoje que haja cura, transformação e libertação em nome de Jesus e que haja renovo no seu lar que a graça do Senhor esteja sobre sua vida e que haja abundância na sua vida em nome de Jesus que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente Glória a Deus, aleluia